Uma casa de madeira foi completamente tomada pelas chamas no início da tarde desta terça-feira na rua Rodolfo Bosco, no bairro Cordeiros, em Itajaí. Segundo os bombeiros, o dono tacou fogo na própria casa porque não aceita o fim do casamento. Outra residência, que fica no mesmo terreno, também foi atingida, mas pegou apenas o telhado. Felizmente, ninguém se feriu.